Olá meninas e meninas! Olha, estou muito feliz com o desempenho de todos, quer dizer, de quase todos, porque tem algumas pessoas que estão me decepcionando bastante, que gostariam de estar fazendo, que não sei o quê, mas o desafio é muito difícil, não dá pra pedir desconto, ninguém me dá desconto, galera reclamando do desafio de hoje, mas eu não quero saber. Eu espero que você tenha conseguido desconto, se você conseguiu, se você foi bem nessa parte do desafio, comenta aqui embaixo. Nath, mandei muito bem, yeah! Você já passou por algumas fases. Primeiro dia, desafio era não reclamar o dia inteiro. Segundo dia, fazer aquele exercício do extrato, grifar e tal. Negociar uma conta fixa e conseguir desconto de preferência. Agora nós vamos para o quarto desafio. Eu acho que de todos os desafios, esse é o mais inusitado. Vou fazer suspense que é pra dar tempo de você se inscrever no canal. Lembre-se que se você não marcar a hashtag lá no Instagram, hashtag desafiodariqueza, não marcar arroba Natalia Arcuri lá nos seus stories e não estiver inscrito no canal, você não vai poder participar do sorteio da consultoria comigo no final dessa semana. Se inscreveu? Ótimo, então vamos lá. O desafio de amanhã é o seguinte, você precisa demonstrar gratidão não óbvia. Vou repetir, que é difícil mesmo, tá gente? Eu sei. Você precisa demonstrar gratidão não óbvia. Lá no último capítulo do meu livro, eu até falei sobre isso, né? Que é muito fácil a gente demonstrar gratidão por aquelas pessoas que ajudaram a gente, que colaboraram, que deram algum presente muito bacana, aos nossos pais e etc. Difícil mesmo é a gente demonstrar gratidão por aquelas pessoas que puxaram o nosso tapete, que deram bronca na gente, que cagaram na nossa cabeça, um ex-namorado ou uma ex-namorada que fez a gente sofrer muito. É difícil ter gratidão por essas pessoas. E não é porque elas te fizeram mal que você não deve ser grato ou grata a essas pessoas. No meu curso eu também explico melhor isso. Se você quer participar da turma de 2019, deixei o link aqui embaixo. Lembrando que tem vestibular, tá gente? Tem que fazer prova. No processo seletivo desse ano, foram 40 mil pessoas que se inscreveram. Só 6 mil pessoas passaram na prova. A próxima prova é em março, então dá tempo de se preparar. Voltando ao nosso desafio. O que que eu preciso de você para saber que você concluiu esse desafio? Você vai mandar um direct, uma mensagem no Facebook, vai ligar para a pessoa, vai marcar um encontro com a pessoa, você vai ter que entrar em contato com alguém ou algo que te fez muito mal em algum momento e ser grato àquela pessoa ou àquela situação. Se foi uma pessoa, você precisa entrar em contato com ela, não precisa ligar, você pode só mandar um direct, pode ser que você queira mandar uma mensagem de WhatsApp, mas você precisa demonstrar gratidão e explicar por que você é grato ou grata àquela pessoa que naquele momento não te fez bem, muito pelo contrário. Ou de repente algo que aconteceu, alguma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida. Você aprendeu alguma coisa com aquilo? Você amadureceu com aquilo de ruim que te aconteceu? Então faz um post no seu Instagram, lá já que a gente está marcando a hashtag desafio da riqueza, faz um textão lá dizendo por que que você é grato à quebra das suas três empresas? Por que que você é grato? Eu seria muito grata à quebra de três empresas, porque se não fossem as três empresas que eu quebrei, a minha empresa hoje não seria tão bem sucedida. Você pode ser muito grato a uma ex-namorada que te traiu e jogou na sua cara que você não era carinhoso com ela. E aí, a partir daquilo, você passou a prestar mais atenção às pessoas, por exemplo. Meu exemplo, o chefe Mala. Posso demonstrar gratidão a ele? Claro que eu posso, já fiz isso várias e várias vezes. Já contei a minha história num vídeo recente aqui do canal contando como que, poxa, dei a minha ideia lá de um quadro e o cara chegou para ele falar, então a ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer no seu lugar. E eu sou extremamente grata do fundo do coração mesmo a essa pessoa, porque se não fosse aquele não que eu recebi ali, eu não teria me esforçado tanto para estar aqui hoje. Então procure ser grato a coisas que não são óbvias. Muito fácil tirar foto de um belo pôr do sol e colocar uma hashtag gratidão. Eu quero ver a você ser grata ao cafajeste que te abandonou no altar. Nossa, isso não aconteceu comigo, tá gente? Mas deu para entender o espírito do negócio? Isso faz parte, sim, do processo de enriquecimento. E depois que você fizer, você vai entender por quê. Esse é um dos desafios mais difíceis. Coloca a sua cabeça para funcionar. E amanhã a gente se encontra aqui e eu vejo como foi o seu desempenho lá no Instagram. Beijo!